Estamos procurando o Alisson porque a gente mandou ele num metrô que é perto da minha casa Só que ele conseguiu ir na última saída, que tipo é no outro estado Ele tá, ele tem que ser estudado o que ele fez com a gente Olha ali uma cabeça careca Não, calma, vamos ver o que ele fez Olha Ele tá com o Odinho, tá de bracinho cruzado com o Odinho Mano, onde você saiu? Tem um Belém lá do lado da casa dela, você não sabe onde você saiu Mano, vocês que falaram desse lado Não, a do outro lado Alisson Estou esperando aqui na frita da batatinha, estou fedendo já Minha cara, né Bela Eu fedi a batatinha, olha isso aqui, é muito longe, você não tem ideia Não, aqui é Belém do Pará, não é Itazão Belém Não, aqui é Belém do Pará Com bolinhas de açaí Aqui é rodoviária do Belém do Pará Que que é isso? Que lugar é esse, Alisson? Você causou Você causou, Alisson Porque ele fez passaporte, carimbado aqui na saída já Você carimbou, passaporte Chegando aqui já Passa a panificação Que lugar é esse, gente? Vai reto Eu não quero ver, ela só sorri, gente Ela é por amor, né? Ela é por amor Você já chegou com puro ódio, né? Não, eu cheguei elétrico Com planinhos, já estou animado Tormenta elétrica Vamos falar mal de quem? Alisson, você sabe que tem um Belém Que é do lado da Casa Tarini Vocês estão malucas? É um Belém só em São Paulo, gente? Não, não A saída você não está entendendo É muito louro, você não tem ideia Dali de onde a Casa Tarini pra cá Deu seis minutos Tá, mas que Belém é esse? É o outro lado, lá da avenida Fica ali do lado, pode reto Ah, então, foi culpa de vocês Eu falei, gente, saiu na radial ou no outro lado? Então, mas era um outro lado ainda É tipo, é, é É o ladinho É o ladinho Tá concentrada no vídeo Aí a gente fala alguma coisa Não tem somada E aí falou uma bosta Concentrada é um ladinho Ela não entendeu o que a gente estava falando Mano, quer dizer que é um ladinho É um ladinho Só pra gerar conteúdo Olha essa câmera Nossa, ela tá ali E a da frente Corada Eu não tô bonita? Ficou mais bonita nesse celular, sério Esse é o que? É o sete Oito Oito nem existe ainda Esse é o iPhone 8 Plus É, sim Ah, já quero A gente veio agora almoçar Olha que gostoso É a arantini É Bolinho de risoto Tô com vontade de comer desde que a gente assistiu o Masterchef anterior O da Daisy A Bela também tá comendo a arantini Não, eles fizeram nesse também Foi nesse o Masterchef A Bela tá comendo com o pica-pau pra cima E aqui a gente gosta Porque aqui foi Aqui a gente paga um valor fixo com a minha vontade As pessoas famintas gostam desse estilo de refeição Você paga e pode até não poder mais Fala, Alisson Meu público sempre tinha elogia, sabia? Ah, eu amo Meu público é exigente Nossa Senhora Gente, tá tudo uma delícia Muito bom mesmo A segunda vez que a gente vem aqui Quer dizer, com vocês A segunda vez que tô vendo Você vem com o quê? É, vamos lá Fale mais As pessoas Eu só vim com vocês Esse lugar é chique, gente Eu ia comer lá no meu brezão No meu A Bela é chique, né Bela? Isso Mano, sua câmera é muito boa Tô me sentindo bonita nela Que seu, mas Você tem que gerar conteúdo Fala alguma coisa É em frente às câmeras Você vai falar ou não? Ai, gente, tá tudo tão louco Que eu não tô passando Nem entendo sabe Fala, a gente vai comer agora E agora que tiver algum conteúdo pra passar A gente liga a câmera novamente Mas por enquanto As ressalvas são Que o iPhone 7 vale a pena Que a câmera é boa Eu tô bonita e eu tô feia E que a comida do Rascal também é boa E que a Bela parece um pica-pau Ah, cheirinho Tá cheirinho Bote palma pra mamãe ver Olha Bote palma pra mamãe Quem é linda? E quem é linda? Beijo Ai, ela manda um beijo tão lindo Obrigada Manda um beijo pra mamãe Ai, que mandação de beijo com dedos Ah, arranha poucarias? Babou? Você é babou? Mostra a linha da mamãe A gente saiu correndo do restaurante que a gente quer tirar foto de um lugar aqui Que é muito lindo Que é muito lindo Mas como o sol tá se pôndo A gente quer correr Aí a gente falou pra Mica E depois a gente volta aqui pra tomar um coffee Porque aqui é demais pra tomar um coffee Muito close Nossa vida é só close É puro close É um arraso Agora a gente ia voltar lá pro restaurante Fismados com esse momento aqui Quanto que custa uma escova de dente Só que ela é vibrante É pra escovar Tem muita escova vibrante Não é esse preço Sempre pouco Qual que é a explicação, moço? É porque é o... Esse também é macerador do bolso Minha escova de dente Ah, esse é a escova de dente Vamos lá Estamos em conflitos Escova de dente inovadora Para usar de qualquer idade Vão adorar É pra escovar os dentes do rei de Roma Henrique V Escova os dentes Essa aqui Gente, que absurdo Os dentes de ouro das irmãs bolenas Coloca na minha conta Eu vou comprar Como é que eu não tenho? Como é que eu não tenho? Não, a gente... Ganhamos da loja Olha como somos rápidos Como somos adorados com carisma Não é mesmo, Tarine? Já ganhamos O Alisson tava falando Que o preço é justificado Porque tem mil e uma utilidades Uma delas? Uma delas é a escova Gente É muito top isso E aí tem sorrisinho Triste e feliz Por que tem sorrisinho? Tipo, não escovou direito É muito legal Sim, são Vamos levar ela pra conhecer? Eu vou levar ela pra conhecer Não, que loucura Eu vou tirar a Martina Ela acho que foi sentar aí Não gostou Os dentes Vai, Bela O que é isso? O que é isso? Eu não tenho Não, não Eu não tenho 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 Ela tem muito medo Não, tá tudo bem Ela tem muito medo Tá tudo bem Tá tudo bem Era eu, era eu, era eu Não gostou? Não gostou Acabou Não tenta mais aqui A gente tá causando Estão lá dentro Não, mas cuidado Você vai ter que ir de costas Gente, a Bela Tá muito assustada Olha os donuts Desfaça Chocolate bem amargo Chocolate branco hoje Vê esse dentinho aí Não, não pudim nascer Tá não A gente vai tentar fazer a Bela Vai de costas, tá? Não deixa ela ver Você já tá errando Aqui, ó Olha lá Bela Eeeh 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 Gelinho Bate palma, Bela Não deu certo Toma Comida É comida Não, nem comida Não, olha essa loja Que coisa mais graciosa Olha esses tênis Não é Bela? Bela viu quanto é roupa pra ela Os bolsos de criança É de criança? É Não, é muito fofo Muito fofo Mano, os laços daqui Estão geniais Gostando E sapatinho Tem assim também Da Tico Tô De 8 Olha Olha a Bela Tocando terror Gente Na loja Oi Bela Você tá gostando Das compras? Olha gente Igual a pessoa Duta Não, mas isso nunca vai ter que ver Ela é enorme Aquele é coisa O lado dela Cadê? Você tá na mão? Não sei Gente, estamos aqui na sala Da nova casa da Tata Vejam o que vocês gostam Ou não Mostra pra gente Esse é o curto Dá pra você usar com bastante coisa Dá pra fazer bastante lucro com ele Eu vou roubar Agora é esse Foi esse que a mulher falou Combinava com você Esse tá Esse tá parecendo Mulher de videoclip de rapper Então só que ele vai conseguir usar Mas eu amo É, mas eu vou lá fora Aqui não faz muito E aí? Olha que saia linda, gente Deixa eu ver, moça Olha essa saia Que tamanho é esse? 40, não Não, mas olha essa saia Não, e aqui é uma filha música Eu tô filmando a Bela fazendo a percussão Não, mas essa é eu Que delícia Bem linda essa saia É Mara Linda, tá? Eu gosto desse negócio E quanto é esse? Não sei Nem olha o preço O preço é super em conta A percussão Eu vou pegar emprestado Esse daqui É bonita Essa daqui tá 840 Mas tem 60% Não deve ser uns 300 Tá bonita A bolinha A bolinha é o que ela mais gosta A bolinha é chique Ó, eu com certeza levaria aqui no início Não vai, mas eu levaria A bolona não Não, a bolona não é brasileira Essa blusa tá muito boa Essa blusa tá muito boa Mano, essa blusa é o piado Olha, já mudou tudo Agora você tá com uma cara de 100 Não tá tão alto Ele veio... Onde tá? 600 Olha, 600 Tá super compatível o preço Gente, eu amei esse tênis Que tênis é esse? Tá super compatível O valor Ai, roupas rosa Não sei lidar com roupas rosa Sério E eu comprei as roupas de frio Porque eu tomo rei de frio Mano, olha só E olha isso aqui, Puma Gente, quero falar com vocês A minha prima, ela é contemporânea Ela é inovadora E ela vai lançar uma moda aqui no meu canal Não, não é lançada Já existe o que ela vai fazer Ela vai fazer assim Olha lá Você tá rindo, mas é assim Eu tô rindo É assim, ó Ó, até a moça tá rindo, ó Mas não é assim Mas não é moça É assim que tão usando Eu não tenho coragem Você tem coragem? Não tenho Não tenho É, o seu peito é bonito, você é louca É, o seu peito é maravilhoso Mas eu não tenho coragem A Bela tá limpando o chão na loja A Bela é bichinho solto A bichinha é que ela vive Né, Bela? Ai, minha bagunceira Minha bagunceira Mas tem que quebrar essa régua Não, não vão aceitar no Brasil Tchau, Bela Tira uma foto pra ver Você tem que usar Pelo menos tampou do bico Se você tampar o bico, já basta Não, na Pejula vai ficar frequenta Ah, as pessoas aceitam Não, numa balada você não entra assim O Brasil é um pouco machista Eu acho Tem que usar pelo menos o Invisible Brow O Invisible Brow pequenininho Só o bico É, basta o bico que já tá ok Agora a gente tá numa loja que se chama Lolita Peraí, olha esse macacão Olha esse casaco De bandagem, gente Que que é isso? Essa loja tá de enlouquecer Enlouqueci nesta loja Não, aqui Meu, é que você aqui vestida Como é que você chama, amiga? Tô amiga já dela Tô muito amiga A gente tá bombando essa amizade Minha amiga me ignorou É um cropped, né? Mas deixa eu tirar a foto que a Conata se prefere Deixa Tchau, pessoal Não posso Que roupa bonita não tem que ser mostrada E ela falou que ela não dá parceria Não dá nem 10% pra mim Porque eu sou chulé Mas eu vou fazer propaganda Mesmo assim que a coisa bonita A gente tem que mostrar Essa calça Não, gente Você põe essa calça Você tá bem vestida É uma flare, né? Você põe uma havaiana Você põe de fora Que você tá bem vestida Com essa calça Basta Mas você tem que medir quanto Porque eu me acho alta E a gente faz barro no joelho Que também fica bacana Porque a gente sobra esse ziguezinho Que aí ela continua o flare Isso, continua o flare Por apenas R$4.800 Essa saia, gente Você põe essa saia Eu usaria com uma camisa de seda Enfechadinha até em cima Com o cabelo bem hidratado Não é meu caso Não Não, mostra isso aqui Basta Você tá bem arrumada Esse é o que a Camila Coelho usou Ela usou de roupas Para vocês der Vocês não cobraram da Camila Coelho Não cobraram Não cobrou Não, mas Eu vi que você cobrou da Camila Coelho Mas ela usou emprestado De moveu, foi isso? Não A Lolita tem uma senal tela De roupas dela Gente, o que a Camila usa Vende de olho fechado E aí eu tava no shopping O Bernardo me ligando Sem parar Três vezes Pra eu buscar ele na casa do pai Ele passou dois finais de semana Direto comigo Geralmente a gente Reveza Cada final de semana Fica um Mas quando um filho Solicita a mãe Não dá pra negar Não dá Por mais que quando o Bernardo Tá no pai É tempo de organizar Mas eu não consigo Negar De ele vir comigo Aí eu vim aqui na casa do pai dele Buscar ele Tão bonitinho Ele me ligou tantas vezes E aí a gente ficou falando Ah, ele falou Mamãe, se você me buscar Você me conta de binário de dormir Você assiste o filminho comigo Sabe a coisa que filhinho Que é a mamãe Eu acho um pecado O filho ficar longe da mãe Mas como é de pais separados Então a gente tem que Aceitar, né? Aí eu vim buscar ela agora Cadê? Cadê? Quem queria muito a mamãe? Eu Quem queria muito a mamãe? Eu acho que a mamãe